Margarida Corseiro, há caminho de para apoiar João Félix. 2023 terá começado com mudanças para João Félix. O futebolista é dado como certo no Chelsea. Cumprindo um empréstimo do Atlético de Madrid, nesta nova fase, pode contar com o apoio incondicional de Margarida Corseiro. Esta terça-feira, 10, a atriz de 20 anos mostrou-se a bordo do que parece ser um jato privado e na localização escreveu Londres. Com esta publicação, Magui aumenta ainda mais os rumores de que a carreira de João Félix está prestas a iniciar uma nova fase, longe de Espanha. Na caixa de mensagens, são muitos os seguidores que fazem referem a João Félix e ao Chelsea. João Félix, para já, ainda não quebrou o silêncio. Margarida Corseiro esqueceu as polémicas nas quais tem estado envolvida nos últimos dias e voltou às publicações com fotos dos trabalhos que faz. Na última, mostrou-se em Zanzibar, na Tanzânia, numa praia, à noite, com mais três amigas. Trata-se de uma viagem feita no ano passado para fotografar a campanha de biquinis da sua marca. As quatro surgem de costas, com biquinis reduzidos, a correr para o mar. Veja a imagem aqui.